Pois é, muito bom dia, o Bahia Noir está começando, seja bem-vindo ao nosso programa. Daqui a pouco tem um noticiário local, mas eu já aviso que você pode pegar o telefone e ligar pra cá se quiser ganhar até mil reais de mole-mole. Quer ganhar mil reais de mole-mole, tem caixa premiada pra você, 9965-3011 é o telefone pra você participar e ganhar aqui no Bahia Noir, 9965-3011 é o telefone pra você participar e ganhar aqui no seu programa, no seu Bahia Noir. A gente começa o noticiário falando do corpo de um homem que foi encontrado hoje de manhã na areia da praia de Roma, em Salvador. Segundo a polícia, essa vítima pode ter morrido afogada. O corpo é de um senhor aparentando pouco mais de 60 anos de idade. Ele está apenas com uma bermuda bege e sem camisa. Há suspeita de que a camisa dele tenha saído, ele se veste com um casaco, uma camisa, já que a gente tem, inclusive, um... Ao que aparenta ser uma jaqueta que ainda está na água. O corpo dele foi trazido pela maré forte e foi deixado aqui na areia da praia de Roma. Daqui a pouco mais detalhes desse caso e também moradores e trabalhadores de um dos pontos turísticos mais visitados de Salvador. O pessoal gostava de tirar foto? Pois agora o Centro Histórico de Salvador é o retrato do pânico, dos assaltos, da violência e do abandono. Você vai ver, minha gente, que nem as lojas que vendem cabelo, cabelo, escapam da ação dos assaltantes. Pelo amor de Deus! A vendedora traz o pedido e ela avalia a qualidade dos fios. A suposta cliente pede para ver mais, que segue para o lado do outro comparsa que está de boné. Em poucos segundos, o bandido, a direita do vídeo, saca a arma e rapidamente pula para o outro lado do balcão. Dentro do que parece ser um depósito, o criminoso ordena que as funcionárias do estabelecimento separem os cabelos mais valiosos. Cerca de 16 quilos do material são colocados dentro de uma sacola. Rapaz, você viu a rapidez do cara para assaltar o balcão. Daqui a pouco a matéria completa. Aí você vai ver as imagens dessa câmera de segurança. Nem câmera de segurança intimida os caras. No 11h51, agora você vai ver também que uma carreta pegou fogo depois de tombar na BR-101 ali entre as cidades de Eunápolis e Itabela. O motorista, a mulher e o filho dele sofreram queimaduras. Você vai ver já já detalhes sobre esse caso. Eu vou para o intervalo comercial, mas eu volto já já. Não sai daí. Balacobaco. Últimas semanas. Arthur dá um ultimato em Norberto. Eu já liberei a Thaís, mas a Isabel, eu não abro mão. Se você não soltar, Isabel, eu paro de te sustentar. Hoje, 10h15 da noite. Balacobaco. Bahia no ar. Oferecimento.